Estamos aqui no mobile, tropa Manqueadinha, solo Pra ver no que dá Vamos que vamos Acompanha, tropa, só acompanha Não tô gravando por cima, tô gravando ao vivo mesmo, tropa Então eu vou gaguejar um pouco, cês tá ligado, né? Tropa, faz mais de um ano, eu acho que não jogo no mobile, mano Quase um ano Pra quem não sabe, eu jogo no emulador, tropa Mas meu emulador tá... Emulador não, né? Meu PC Eita, caí ruim, aí Meu PC tá com uns problemas aí, eu tô arrumando ele por enquanto Aí eu tô dando uma treinadinha no mobile E vamos ver no que dá Tá bom, né, tropa Tá aqui meio errado, mas... Coisas acontecem Vamos pegar o mapa aqui do tesouro Haha, ô mapa bom Aí sim Gostei Sato que merda de carnaval Apesar que melhoraram ela, né? Fizeram umas melhoras nela Mais uma, curta Ó, dois gelinhos aqui pra nós, ó Padorzinho ali Quero uma arma, cara Cadê as armas? Ó o cara aqui, ó Falando Depois não morre nem sabe porquê Ó o outro cara aqui Ó, não tem arma Essa aqui já dá pra fazer uma explosão Aqui Aqui não abaixo a cabeça nenhuma Porque eu vou Eu que vou, né, tropa Eu que gosto Eita, pegaram a costa minha Deixa eu aproveitar essa treta aqui A gente tá pegando Aqui, ó Dá não Tem que dar uma recorrega Tem que pegar o cara das costas aqui Deixa o amino aqui E aí, por enquanto Eu tô no Mac Por enquanto eu tô no Mac Vamos dar uma voltinha pra cá Vou pegar um pouco Minha linha aqui Ó, esse aqui Caramba, tropa Esse cara tá tudo em peso, hein Aqui a adinha tá Difícil Vamos ver se não mata pelo menos um, né Pra não ficar feio Pegamos aqui uns equipamentinhos já E vamos à procura agora De esses doidos Pra nem pegar ali o O pador, mano Certeza de deixar o amino aqui Não Colete 3, capa 3 Tô no Mac Vamos ver se essa ranqueadinha vai dar bom, tropa Vamos ver No mobile, hein Eu nem sei jogar muito no mobile, tropa Só um lixo Pra falar a verdade Ó o cara aqui Vamos ver se sobe o capinha no mobile Olha, eu não subo, tropa Eu não subo o capa Já vou jogar aqui, ó Vou jogar uma lá Eita, tropa Amassei esse cara aqui, hein Tropa, eu achei que eu não tava dando uns capinhas Mas ainda tô assim Sabe Bem, na hora que eu vou gravar o vídeo Eu venho em moto passar aqui Dando corte ainda Que lixo de cara Só que eu tô no mobile Vai embora, lixo Olha, tropa Bem em frente da minha casa Que lixo, mano Um cara desse aí nem merece Nem merece viver, louco Sem maldade Aí eu mato ele Brincadeiras à parte, tropa Vocês viram aí, tropa Um cara rodou, pelo menos Pelo menos pro vídeo não ficar feio, né Um cara rodou, assim Deixa eu apertando errado Tenho noção de jogo ainda no mobile, tropa Mas é o seguinte Acostumei muito com o formulador, né Aí Aí eu perdi um pouco o costume Porque eu jogava bem no mobile Mas não é a mesma coisa, não Deixa eu ver a safe aqui Como que tá? Nem é que é safe aqui Diretinho aqui na clock Cadê? Ali Aí, apertei errado Tá vendo que eu dou uma travada, né Tropa É foda Ele já saiu dali, eu acho Pelo menos eu gastei um gelo e peguei outro aqui Então Tomek Achei outro ainda Aqui Que coisa linda Tenta pegar o cara daqui Tropa Tenta matar ele Que coisa linda Então Ave Maria, doido Não deu em outra Tomar cuidado com as minas aqui Tomou o famoso Vou pegar essa duas Vou pegar essa pelona aqui Vou pegar uma É, tá dando pra brincar um pouquinho Já tem aqueles caras lá de cima Olha lá, ele subindo, eu vi Eu vi, quem viu Deixa o like Vai tomar o famoso Vai tomar o famoso Puxa a droga Vai besta Vai achando que não sei jogar Vai tomar o famoso Correu, mano Correu, ficou com medo Rapaz, né Que eu tô jogando bem no mobile Tem que aprender a respeitar o netão, rapaz Ó Ó Ó Ó Vai morrer pra mim ou pro outro Pra algum dos dois ele vai morrer Deixa eu marcar ele aqui, ó Correr ele não vai Ó Já era Agora eu tenho que marcar o outro aqui, ó Tem que marcar esse aqui que vai vir Ali, ó Por aqui, troca Olha lá, ó Ó Ele saiu aberto na rádio, filho Sem dó Sem piedade Deixa eu ver pra onde que ele vai ir, mano Pra onde que você vai vir, querido Pratinha Nossa Acredito que ele vai querer vir pro Cogastro, ó Mano, eu vou morrer, mas eu vou matar ele, pelo menos Eu vou morrer, mas eu vou matar ele E capa Ai, seu Pratinha Miserável Vai ficar aí no gás pra prender Eu juro que eu ia matar ele, mano Aqui na Vactória é safe Tô com 5 kit, acho que eu chego, hein E ainda dá pra segurar ele, se bobear Tá meca, troca, tá meca 16 vivo Agora é só ativar o lockzinho aqui, ó Olha lá, ó Eita Já demorei pra ativar o negócio aqui Já era Vai morrer pro gás Não tem jeito Nossa, eu tomei Tomei um capa e tomei tiro, troca Tomei muito tiro Mas é isso aí, troca No mobile, nós aí Deixa eu ver, ganhei um ponto Primeiro do dia, ó Mais 49, Platina o quê? Platina 3 Ave Maria Troca, quem curtiu os capinhos aí, ó No mobile, tamo junto É nóis, tá ligado, né Até uma próxima Fui Tomei Tomei Tomei